Olha, massinha aberta, eu abri a massinha aqui num formato mais ou menos retangular E aqui gente, super tranquilo, o que que nós vamos colocar dentro? Olha, eu pensei aqui no básico, o que todo mundo gosta é, enfim, presunto Todo mundo gosta de presunto, quem não gostar de presunto põe peito de peru Olha, bastante, tá vendo? Baguete tem que ser bem recheada, gente Presuntinho, ah, mais pra cá um pouquinho, coloquei muito perto André, você reserve essa daí pra gerência, tá? Por favor O que ele tá fazendo aqui, essa aí vai pra gerência Ó, mussarela, por que que eu valei a mussarela, gente? Pra ela derreter mais fácil Olha, nós já estamos abrindo aqui um porquilo aqui no estúdio, a Band já tá... Quanto é que é o porquilo lá do dia a dia? Já tem gente encomendando, Júlio, você acredita? Já tá pipocando o telefone aqui na Band Então já vamos trabalhar, caneta atrás da orelha, Daniel E vamos vender O Júlio, falando nisso, quanto sai uma baguete dessa, de preço de custo, você tem ideia? Eu tenho, ela sai por uns dois reais, Daniel Você tá brincando? Não Dois reais Dois reais? É, Daniel, porque ó, é pouquinho presunto Bavá, bavá Eu tenho certeza, é pouquinho presunto Mussarela também não é muito, olha aqui, um cheirinho do mervinha Uns tomatinhos, se por acaso eu comprei esses bonitinhos aqui, mais chiquezinho Porque tava em oferta lá no sacolão que eu compro Olha só Tá, mas não precisava ser esse, podia ser aquele tradicional O Débora O Caqui Quer dizer que é a bengala, a chefe quer que chame isso de bengala É bengala, Daniel É bengala, que ela já tá numa certa idade, que ela só fica já pensando pra essas coisas, entendeu? É bengala, Daniel, porque nós usamos como ingrediente... Pô, baguete é mais chique, a ela quer chamar de bengala, tem tudo o nosso Todo mundo faz por aí, Daniel, agora baguete agora não é mais diferente Agora o que é diferente é a gente puxar... Mas vó não gosta de lembrar de usar bengala, vó não usa bengala, vó usa ponho É, esse é que é o detalhe É, é Vambora, juro Olha só, mais um pouquinho de ervinha Acho que tá bom, né? Tá bem recheado? Tá, né, Daniel? Ó, mesma coisa, gente Puxa a massinha, olha, cobriu primeiro o recheio Puxa a massinha, cobriu o recheio, ó Puxou a massinha, cobriu de novo o recheio E aí, ó, eu vou apertar aqui, delic... Eu tô apertando, mas tô sendo delicado, olha Devagarzinho Devagarzinho Gira aqui mais um pouquinho, olha só Eu aperto e dou uma puxadinha, olha Aperto e dou uma puxadinha, porque senão a massa, gente, fica muito largona assim, sabe? Não fica bonito Não dá acabamento bonito Vai daqui, vai de lá, vai daqui Na pontinha, olha só Dá um golpe de karatê aqui na ponta Ó, vem pra dentro Aqui na outra ponta, outro golpe de karatê Põe pra cá E aí, de novo, gente Que legal A assadeira, eu gosto muito de usar assim, ó As costas dela, pra que asse por igual toda a nossa bengalinha Aqui eu vou colocar um pouquinho de farinha, olha, pra não grudar Podia ser óleo, mas não tô muito querendo mexer com óleo Boa Ó, opa E aí, você pode perceber Que ela é maior que a minha assadeira E aí, o que a gente faz? Dobra uma ponta pra cá Não se perca não, viu, gente? Outra ponta pra lá Alinha Porque a baguete tem que ser reta A bengala é reta, não é torta Ó, botou aqui E aí, gente, olha que legal Vamos pincelar um pouquinho de Ou água Ou um óleozinho, azeite Qualquer coisa úmida Pode ser um ovinho também Úmida pra quê? Pra que a gente possa grudar o nosso gergelimzinho Tá vendo? Colocou aqui Vamos colocar O Júlio tá dizendo que a Opfra A Opfra dos Estados Unidos tá ligando pra você que é essa receita Olha, ela pode mandar um e-mail aqui pro site do dia-a-dia Que nós vamos responder com o maior carinho, viu? É, em português Em português, lógico Ela usa um site lá do Google e traduz Tá, ok Olha lá, gergelim, gente Chique, você É, ué Tem a Opfra E qual que é a outra que também faz sucesso lá, Robertinha? Aquela moça lá que faz sucesso Que agora comprou uma emissora Uma moça que faz sucesso e comprou uma emissora? É, sim Tá bom, Júlio Olha, gergelimzinho E pra dar aquele toquezinho, gente Que você não sabe como que é que as padarias fazem assim, ó Tesourinha e, ó Puxou, levantou, ó Puxou, levantou, puxou, levantou Você vai picotar a bengala aqui, tudo em volta, ó Tá vendo? Pra que seja 3, 4 reais que saiu essa bengalinha Você vai pra vender por quanto? Olha, Daniel Perto, perto da minha casa Uma assim, desse jeito aqui Que não é desse jeito Ela é menorzinha O Patrício lá vende a 4,50 4,50? Sem dó, viu? Sem dó, né? Sem dó, dando risada ainda Maravilha, 130% de lucro É, olha só Colocou mais um pouquinho de gilin, gente E olha, essa baguete ou bengala Você pode fazer na sua casa Pode fazer pra presentear Pode fazer pra vender Vamos te botar com o seu dia a dia gostoso E estamos chegando na hora de passar a receita pra você Olha, o Júlio tá aqui na mesa Ele já colocou a carne nas esfirras aqui Já coloquei Abriu só um disquinho Só um disquinho Ela, por conta do fermento Ela vai crescer a bordinha E vai ficar bem centralizado A carninha, Daniel Então, vamos fazer o hamburguinho Um xizinho? Vamos fazer o hamburguinho Um xburguinho Então assim, ó A mesma receita que nós fizemos Pra esfirra A gente acrescenta um pouquinho de farinha Pra dar uma ligazinha Mistura E aí Pega o hamburguer Frita E ele tá aqui frio, gente O que nós vamos fazer aqui, ó Eu peguei um disquinho um pouquinho maior Vamos colocar uma fatia de queijo Coloca ele aqui E olha Puxa 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 Olha só Vem puxar Ó, eu tô puxando e apertando, gente Tá vendo? Pra quê? Pra ficar, ó Aperta aqui Pra não escapar E ó Assim, né? Ó o nosso pedação de queijo aqui em cima Mais um Olha Vou botar aqui Vamos puxar Puxa Puxa Puxou E vai apertando Aqui a gente amassa E aí pra finalizar, olha Pincela um pouquinho de água Água mesmo, gente Aqui Ali E olha Um pouquinho de gerginim Olha que legal Mais um pouquinho de gerginim Dá uma apertadinha pra ele não desgrudar E é isso Forno 15 minutinhos Tá no ponto Só o tempo de acessar Massa bem fininha aqui Cobre o hambúrguer E aí você vai chegar Nesse resultado Pra fazer um lanche gostoso Pros seus queridos aí de casa Uma fornada só Você já tem o pão E o queijo derretido E tudo junto Só faltou o ketchup aí Que daqui a pouco a gente arruma Bom dia Tudo bem com você? Tudo ótimo, Daniel Agora presta atenção, gente Porque a Gigi tem uma notícia pra você Muito boa Tem essas câmeras aqui À disposição de vocês E nos próximos 5 minutos Porque não dá pra fazer esse preço O tempo todo Tem um preço e condição Especialíssima pra você Não é, Gigi? É, você sabe que as pessoas me encontram Puxa, eu liguei outro dia Não deu certo Mas tem que ligar nesse momento Que a gente aparece junto aqui Pra dar essa oportunidade pra você Você vai ter no jogo Aqui no dia a dia Tô sonhando com a Renata Folha No dia a dia A filmadora mais vendida do Brasil Gente, olha só que maravilha A Supertec Pix Da Tecnomania e na melhor condição De todos os tempos Não é, Daniel? Olha, você não precisa pagar nada agora É zero de entrada Chega na sua casa Ou na casa de quem você mandar Às vezes você não quer sair de casa Tá imobilizado Ou não tá disposto Você compra a Tec Pix aqui No dia a dia E manda entregar na casa Do seu filho Da sua filha Do seu sobrinho E é um presentão, né? E olha Tem um desconto de R$240 Pra você que ligar agora Exatamente Você tem que aproveitar Porque eu vou derrubar Mas é nesse momento, hein? Esse preço que tá no seu vídeo Tá vendo? Vou derrubar pra menos de R$1 por dia Você tem aqueles 5 minutos Que a gente já falou aqui Pra ligar Então corre Pode ligar Que você vai se apaixonar Mas o Brasil todo liga As linhas congestionam Depois de 5 minutos Você acaba o desconto É o 0800-7777-7000 E essa parcela de R$69,90 Ela cai pra você Pra R$29,90 agora Menos de R$1 por dia Trimestrais Boleto bancário A primeira só pra daqui Há 3 meses 0800-7777-7000 E ela é 7 em 1, viu? Você vai ter filmadora Câmera digital de alta resolução Gravador Webcam Pen drive MP3 MP4 Já vai com controle remoto Com fone de ouvido É uma maravilha, gente Sem entrada Entrega de graça Trimestral no boleto bancário Só pra daqui a 3 meses 240 mangos de desconto E mais presentes Surpresas 0800 777 7 mil Obrigado, Gigi Obrigada, Daniel Julinho Oi Chegou a hora da receita Olha, pois Ah, ufa O primeiro português que dá uma receita Desse foi no mundo Vamos lá Dois ovos Pra massa básica, né? Uma xícara de chá de leite Duas colheres de sopa De banha Ou gordura vegetal hidrogenada E um tablete de fermento biológico fresco Uma pitada de sal Duas pitadas de açúcar E três e meia xícaras de chá de farinha de trigo Pro recheio da esfirra Ele usou 250 gramas de carne moída Uma cebolinha picadinha Um tomate Salsinha Suco de limão Sal e pimenta do reino A gosto Suco de limão Salsinha A gosto E sal Eu já falei isso Ok? E eu pus um pouquinho de iogurte Esse é o recheio da esfirra Se você quiser fazer o hambúrguer Basta acrescentar uma colher de sopa de farinha de trigo Nesse recheio da esfirra Você já frita o hambúrguer, tá bom? É isso